O homem que mordeu o cão Título este episódio Rassonando e traindo De olhos postos No céu estrelado Let's go! Malta, eu ontem Ontem cometi uma falha imperdoável Porque... Não, ontem foste rei Com aquela lista foste rei Mas o nosso guia de coisas que não se podem dizer na intimidade Acabou por devorar tudo e algumas coisas ficaram por dizer Nomeadamente uma homenagem Que eu queria prestar A uma das pessoas mais peculiares do sítio em que eu vivo Da parede E ele é nosso ouvinte E eu estive com ele há uns dias E eu acho que quem passar pela parede E passar pela preceta José Régio Não sei se alguém aqui neste estúdio faz ideia É a preceta onde ficam Vou falar uma linguagem que todo mundo gosta Restaurantes lendários da zona Como a Churrasqueira da Parede Ou o Restaurante Califórnia E deve ir lá um dia dar um olá a este senhor O senhor chama-se Delfim Cardoso Tem 54 anos E é difícil resumir este senhor numa rubrica Mas é um homem fascinante Digamos apenas que é um astrónomo amador E um poeta E que graças a ele e ao telescópio que ele tem lá montado na praça Eu e o meu filho já vimos estrelas e planetas com uma clareza tremenda E ele explica, ele sabe do que fala Mas ele vai para lá todos os dias? Vai todos os dias Vai todos os dias para lá E ele aceita uma contribuição sempre numa caixinha que tem para usar o telescópio Porquê? Porque ele investiu o que tem e o que não tem no telescópio Para que fosse não apenas dele Mas de toda a vizinhança Mas ele não está ligado à lista de ontem De toda a gente que passa ali para a praça Não, não está, mas eu queria falar dele E depois não deu Mas é uma grande figura, o Delfim Ainda lhe podem comprar os livros de poesia Sendo que num deles Ele imagina-se como uma das personagens do filme Avatar E surge na capa todo azul Há que dizer que na vida real ele não é azul Não tem de procurar um senhor azul na parede Basta procurarem o senhor do telescópio na praceta José Régio De dia ele mostra-vos o sol Eu nunca tinha visto o sol Nunca tinha visto o sol, coitado A textura do sol É que não é boa ideia olhar diretamente, sabe? Não é, não Mas portanto, ele de dia mostra o sol E à noite mostra-vos planetas vários E aí é incrível Sim Mas ele está lá de que horas a que horas? Tem um horário? Ele mora ali, não é? Ok, vai estando E portanto, de vez em quando vai estando Sim, sim E pronto, e eu esqueci-me dos livros dele em casa Mas um dia destes ainda lerei Delfim Cardoso ao som de piano Se um dia a Câmara do Cascais fizeram um planetário Leva o nome desse senhor Sim, por acaso Planetário Delfim Cardoso Fica aqui e vai, é sim Bom, tenho histórias do crime Esta passou sem Andra Pradesh na Índia Estamos a falar da Índia É morno Andra Pradesh Por acaso, parece Não era Irmínia Silva A Câmara dizia Anda Pacheco Exato, exato Para que ele tocasse guitarras Bom, aconteceu no passado dia 12 Isto E começa de forma sinistra Um assaltante Suri Babu Tinha vigiado durante dias Uma casa e os hábitos da família que lá vivia O saco de calha E o chefe de família, Reddy Era proprietário de uma bomba de gasolina E um tipo com dinheiro E Suri sabia que ele deixava frequentemente Dinheiro espalhado pela casa E uma noite, dia 12 A meio da madrugada Suri tentou a sua sorte E era uma sorte grande Porque Reddy, o dono da casa Deixara dinheiro em cima da mesa de cabeceira Uma daquelas situações boas demais para ser verdade Só que era verdade mesmo E então, pé em pé Para não acordar ninguém O assaltante Suri Entra no quarto onde Reddy dorme E pega no dinheiro E depois de pegar no dinheiro e o guardar Ele decide não ir embora Havia qualquer coisa Naquele quarto havia qualquer coisa Onde o casal dormia Que o impelia a ficar ali dentro um pouco mais Estava confortável e quentinho Que atrocidade, diria Suri Babu Cometer contra aquela família inocente Não lhes chegava a levar o dinheiro O que o mantinha ali dentro Com aquelas duas pessoas inocentes Reddy e sua esposa A dormir O que o mantinha ali Era o sacana do ar-condicionado Estava tão fosquinho Teitado muito calor Suri, o assaltante Achou que a temperatura estava tão boa E tem estado tanto calor Para aquelas bandas E ele ao mesmo tempo Andava tão cansado De passar noites em clara A planear aquele assalto Descansou um bocadinho Era irresistível E ele decidiu deitar-se também E dormir um bocadinho Em conchinha com o dinheiro Estava tão confortável Só que não se deitou na cama com o casal Atenção Não se deitou na cama com o casal Por quem o tomam? É um assaltante de condição Até porque isso provocava calor Ele era vestido Mas tinha ar-condicionado Ele decidiu aninhar-se por baixo da cama E ficar a dormir por baixo do casal Excelente Ele percebeu que cabia ali E então ficou ali um bocadinho A passar pelas brasas E assistiu a alguma coisa O incrível conforto do ar-condicionado Eu acho isto fofo da parte dele Porque os assaltantes merecem também Um bocadinho de sossego e friquinho Então não Ora bem Como é que essa ilusão acaba? Acaba Porque Reddy O assaltado Acorda com um ressonar Que não ia era familiar Isto não é a minha mulher Pensou ele Não, não é Daqueles que saem de alma Ela não vão cá sim Devia seguir o lendário aviso Se assaltares não ressonas Claro E então com um tremendo sangue frio Ele percebeu o que se passava Bastou-lhe-se seguindo Onde vinha ao som E descobriu mesmo Por baixo de si Debaixo da cama Um sujeito enroscado Que nem um cãozinho E sem fazer barulho Reddy Acariciou na cabeça E ligou para a polícia Não, a parte da acariciar na cabeça Eu inventei Eu inventei essa parte Mas por interesse Achei que compunhou O quadro zoomórfico Dele parecer um cãozinho Mas eu fui atrás Eu gostei Estão surpreendentes Estão surpreendentes Para eu saber O que significa zoomórfico? Claro que sim Eu tenho alguma cultura Estou aqui no Google já Não parece mas tenho O assaltante Suri Viria a acordar Suavemente Com toques no corpo E quando abre seus olhitos Boceja e espreguiça-se E repara que tem uma série De polícias aculcurados A olhar para ele Mas foram fofinhos a acordá-lo O meu pai é tão mais bruto E é meu pai Mas ele também foi fofinho a dormir Pois foi Imagina Bom dia dorminhoco Estás preso Estás preso Bom e agora A verdade Pela voz inocente Da petizada Olhem o que aconteceu Num lugar da América Não especificado E com uma pessoa Que decidiu manter o seu anonimato Mas Que contou este episódio No site Kidspot Que é um site sobre pais e filhos Steven Nome falso Que ele arranjou Para contar o sucedido Chega um dia à casa E mete conversa com a filha Que é uma pequena criança E ele diz-lhe Então conta lá Como é que foi o teu dia E a miúda começa a contar E eu sei que esta história Está a parecer tão interessante Como uma panqueca seca e árida Mas Vai valer a pena Vai valer a pena A miúda está a contar Como foi o dia dela E a da altura diz E pronto E quando cheguei a casa Percebi que a mamãe não estava Mas Vejo o vizinho a meter a cabeça E só a cabeça de fora Da porta de casa dele Como se estivesse nu E não quisesse mostrar que estava E disse Só um bocadinho Que a tua mamãe está aqui E sai já Ah Bom Foi assim que Steven percebeu Que a mulher Com quem era casada há 14 anos Tinha um caso com o vizinho do lado Andava lá a brincar Certo Aos detetives Estavam a jogar escondidas Sim, sim A mulher dela acabou por admitir que sim Admitiu Prontos ou não Aqui vou eu No entanto Há que dizer que Esta história dá uma reviravolta Para já ela jura Que tudo o que aconteceu com o vizinho Foram beijos e amassos E que nunca chegaram a vias de facto Ok Isso nem chega a ser traição E o casal O que se passou Foi que o casal Acabou por fazer sessões de terapia conjugal E consta que a coisa está a correr bem Pazes estão a ser feitas E ela vai voltar para casa Agora a questão é Será que o vizinho ainda vive ali ao lado Porque o ambiente vai ficar Sem um bocadinho intenso E o pai vai fazer todos os dias Interrogatórios à filha Exato E a vida não se vai esquecer desta história Muito provavelmente E atenção Dicas Sobre ressonar Há um casal Passamos de um casal Que está junto há 14 anos E cujo casamento começou a estalar Para um casal Que está junto há apenas 7 meses E estava tudo a correr bem Exceto num detalhe Isto passou Passa-se em Inglaterra E o que se passa com Jason Lee E Sharni Bright Penny Ele com 22 anos E ela com 19 É que ela ressona Que nem uma besta A séria A miúda parece que é um anjo Mas tem o poço dos infernos Dentro dela Tem a ronca do mal Não há bela sem senão Não há de rinite E era um horror Era um horror É maravilhoso porque eles estão Efetivamente apaixonados Um pelo outro Mas as noites costumavam ser terríveis Não gozem com as pessoas que ressonam Ninguém dormia Ninguém dormia Mas nem sei que eu tenho aqui uma dica Que pode resolver a vida a toda a gente Então diz lá Diz lá Antes de mais Ele não dormia porque acordava com o ressonar dela Ela não dormia porque Em nome da sanidade mental dele Ele acabava a acordá-la Até que finalmente Ele conseguiu resolver o problema Ele continuou a acordar Mas descobriu uma maneira Mais suave de a fazer Para a de ressonar Qual? Talvez antes de revelar Seja giro Citar a namorada Sharni Diz ela o seguinte Eu realmente comecei a acordar Com a cara molhada Mas não percebia porquê Sempre achei que era eu Que me babava a dormir Mas ao mesmo tempo era estranho Porque acordava com zonas Como o nariz e os olhos Molhados E a baba não chega à testa E em princípio Uma pessoa não se baba para cima A não ser que durma tipo morcego Para a barra E acorda com a testa molhada Que está a babar Ao contrário E foi então que ele revelou Que a única maneira De a fazer parar de ressonar Durante mais tempo É só isto Ele lambe-lhe a cara Ele lambe-lhe a cara E ela para de ressonar Pois Ele diz que isto surgiu Nem sabe bem como Foram inúmeras tentativas De parar o ressonar E imagina as coisas Que ele tentou antes Sim, sim Portanto há uma noite Em que ele já está por tudo E desata a lamber-lhe a cara Desatou a lamber-lhe a cara Eu imagino Nem ele próprio Nem ele próprio Já percebesse o que estava acontecendo Nessa altura Ele se calhar fez isso a sonhar Resultou e continuou Olha, isto tinha sido muito útil Aquele ladrão do idioma Pois era Olha, eu costumo ressonar E não quero Que isso me aconteça Não, não Fé, avança Ele lembreu-a Queres que eu diga ao mesmo A Ripa? Não, não Fé, experimenta-te o primeiro Ele lambeu-a E ela sossegou Durante mais tempo que o habitual Agora ele fez isto Uma coisa recorrente O que se passa ali é Ela ressona Ele lambe-a E são felizes O que importa é que são felizes Olha, pronto E ela concorda com isso? Ela diz que se senta Não dá por nada Conceder a este carinho Convém de facto Ela desmaquilhar-se todas as noites Antes de deitar Porque ele é capaz de lhe fazer mal Se ela está maquilhada Devia desconfiar Porque ele está sempre na sala A ver os zanhos animados do Bavar Bavar O Bavar é um professor Não lendo E é o elefante Bavar Aprenda a tocar A volta que ele foi dar